Oh baby, eu não vivo sem você Vou te dar amor profundo Ser dona do teu mundo A dama e o vagabundo, baby Não importa o que eles falam com você Eu fico bem, I'm your lady, my baby Prazer em revelar minha verdadeira dama O vagabundo voltou, vulgo o ministro Montana Aquele que te faz elogios quando sozinho Aquele que te traz uma cannabis e um bom vinho Nosso caso já tem tempo, não preciso de argumento A polícia prende a gente, mas por ti eu prendo o vento Tu que me faz cada vez mais o que eu sou Tu que me traz a paz que sempre me faltou Te protejo, te cortejo até o fim eu prometo Então leva pra mim minha 9mm Como boniclade, lampião e maria bonita Sempre disse que um pouco de perigo me excita O cara mais sincero que tu pode imaginar Mas palavras não são porra nenhuma Porque mulher virtuosa, quem achará? Procurei a vida inteira e só encontrei uma Dar amor profundo Ser dona do teu mundo A dama e o vagabundo, baby Não importa o que eles falam com você Eu fico bem I'm your lady, my baby Tu disse que eu tô sem razão, tu tava com toda razão Eu perdi minha razão pra ti até o coração Então a gente nunca briga, amigo, amiga Enquanto eu fumo penso pra evitar a fadiga Pedem sinceridade, fazem rap de mentira Não tão prontos pra verdade, todos na minha mira Por isso eu fiz pra ti essa declaração A carta do Alex pedindo tua atenção A gente anda sem rumo a noite pela cidade A gente anda sem medo, foda-se as autoridades Vida real não é o clássico da Disney Mesmo assim a dama e o vagabundo são felizes Todo dia ela diz que é pro me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Que está me esperando, me lutar e me beijar com a mão Te dar amor profundo Ser dona do teu mundo A dama e o vagabundo, baby Não importa o que eles falam com você Eu fico bem I'm your lady, my baby Sweet love Te dar amor profundo Ser dona do teu mundo A dama e o vagabundo, baby Não importa o que eles falam com você Eu fico bem Eu fico bem I'm your lady, my baby Sweet love Hapaink 首 led amor MASA